Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Hobbit, se mais nada, já deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar sobre as novidades, assim, ontem eu vou fazer vários vídeos, gente, porque é o seguinte Rapaz, ó, se inscreve no canal, vamos falar sobre esses mods que vieram aqui, ó, Galvanized Chamber São, acho que são 8 mods novos E vou mostrar onde você vai estar formando isso aqui, e conseguindo esses mods Bom, vamos aqui no nosso universo, vamos ver quantos mods novos vieram Para esse tipo de armas primárias e secundárias, vamos lá Estamos aqui no modus, vamos colocar aqui em realidade Bom, a gente tem aqui, ó, tá vendo, ó Temos 1, 2, 3, 4, 8, 9 mods, né, Galvanized Aonde você consegue esses mods aqui? Galvanizado, né? É, Galvanizado, tá vendo, ó Bom, seguinte gente, isso aqui você vai ter que trocar por Essência Vitos, tá É o seguinte, eu vou deixar aqui uma build e uma sugestão Que eu tô jogando com, eu fiz com o Inaros Uma missão de sobrevivência Deixa eu só, deixa a build aqui pra vocês E aí quem quiser copiar essa build aqui Tem até uma sugestão, alteração de um amigo nosso Que ficou bacana, meu, quer ver, ó Deixa eu ver aqui, ó, Inaros, beleza Você pode montar uma, uma, um Revelante Revelante não É uma Eldrinha, um Revelante, talvez daria certo, tá Mas o Inaros, uma Eldrinha seria excelente, tá O que que eu fiz aqui, gente? Eu tava usando esse mod aqui, no vídeo anterior Que era pra usar, tá vendo que eu usei o Hellmint aqui, ó No Gloom, tá Então fica essa sugestão Você, em vez de usar aqui o Fleeting Que eu tava usando ali, ó Esse aqui, ó, Fleeting, tá vendo? O nosso amigo falou, não, esse mod aqui é bem melhor, ó Porque quando você recebe dano, né O Hunter Adrenaline Você recebe energia, né Então eu tô usando isso aqui Também funciona bem, tá Mas confesso que você ficou muito bom isso aqui Nessa build, beleza Depois que você vai copiar Simples do Windows, Chips e West, tá E nossos mods novos, tá Que é esse daqui, ó Tô até colocando uma Celtrinha aqui, tá Olha lá, tá vendo? Galvanizado, rapaz Não montei, não testei ainda Tô esperando pegar tudo isso aqui Esses, esses Arcanes Mas é o seguinte Vamos falar sobre isso aqui também Onde você consegue esses mods primeiro? Seguinte Eu tô com uma Venca também aqui Vou tirar só o Riven dela O Besec, gente, não ficou tão ruim não, viu Não ficou tão ruim aqui não Tá Chance de crítica aqui Eu fiz um aqui sem Riven O Riven aqui, ó Tá Deu pra jogar até que interessante Com essa build aqui, ó Beleza? Tá, vamos lá Primeira opção Vamos lá Nossos modzinhos Seguinte, gente, ó Você vai precisar de Essência Vitos, tá Essência Vitos é um item Que só dropa nisso aqui, ó Tá vendo aqui? Abitragem Tá vendo, ó E aqui tem Essência Vitos Tá vendo? Beleza? Você só consegue isso aqui, gente E essa alerta Quando você fizer todos os pontinhos Já no seu mapa Piscando, tá Tudo estiver piscando em azul Você tem que fazer tudo isso aqui Pra depois liberar Isso aqui, tá Abitragem Show? Aí você vai dropar Essência Vitos Pegou Essência Vitos Você pode vir aqui no sindicato Ó Dá uma olhadinha Tá vendo aqui, ó Esse sindicato aqui é meu inimigo, tá Por mais que ele é meu inimigo Eu posso ir lá e visitar ele Clico aqui, tá E vou visitar Arbitros do X Vou clicar aqui E vou lá no Relay deles E aí vocês vão ver Eu tenho que fazer ainda Acho que umas Duas ou três horas Pra conseguir todos os pontos Que eu preciso Vamos lá Tá aqui, ó Bom Tá aqui nosso Nosso Relay Você vai lá com esse Esse NPC aqui, ó Beleza? De frente pra você Ali, ó Esse aqui, tá Clica neles aqui O que a gente tem aqui, gente Ó Vamos lá Eu tô sem Essência Vitos, tá Eu tenho 16, ó Tá Então o que acontece aqui, ó Aqui embaixo, tá vendo? Eu preciso comprar mais três Que tá faltando pra mim Então são 60 Tá Com mais 60 Essência Vitos Eu compro o restante Tá tudo com ponto Tudo 20, ó 20, 20, 20, 20, tá A gente tem aqui de Escopeta 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 Rifle Rifle E pistola Só tem dois pistolas Rifle, rifle Pistola 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 E rifle Ah não Três rifles Tá vendo? Três rifles Até não tá numa ordem certa Três de pistola E três de shotgun Beleza? Então você faz isso daqui lá Bom E agora o seguinte Eu vou mostrar sobre Essa outra parte aqui, ó Que como você vai colocar também Os novos arcanes Tá? Você vai ter que fazer também Liberar todos os planetas Pra conseguir Agora um outro item Que é Escoce de aço O que acontece aqui? Eu vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Uma arma que eu não fiz ainda Ah Vou pegar uma arma aqui Que ela não tá Não tá equipada Vamos pegar a fomim? Vou equipar aqui, ó E vamos pegar uma outra Segundária aqui Ah Que não tem Vamos pegar A pirana? Vamos pegar a pirana Vamos pegar a pirana Equipar Certo? Eu vou aprimorar aqui, ó Pode ver que as minhas duas Ó Tá vendo aqui, ó Eu preciso de um adaptador Tá vendo? Provoar arcane Tá vendo, ó Tá bom? Tá? Tanto isso também aqui, ó Tá? Na arma secundária, ó Beleza? Adaptador Aonde consigo esse adaptador? Vamos lá Vou mostrar pra vocês Aonde conseguir E aí a gente volta Pra mostrar também Um pouquinho sobre isso aqui, tá? Você vem aqui No seu sindicato Tá? E vamos aqui em cima, ó Tá? Diversos Vem aqui, ó Com clave neutro Beleza? E vou lá visitar ele Ok, ok É o mesmo local Que eu tinha o costume, né? De trocar essência Essência de aço Por Cuva Ai, peraí que eu tô com poucas essências Avitos, né? Mas aqui tem bastante, ó Vamos lá Seguinte Vamos ver quanto custa aqui, né? Então tá aqui no Tenshin Certo? Você vai vir aqui, ó Honra azul peluço de aço Beleza? O que você vai fazer? Ó que interessante, gente, ó Ó Adaptador a cano para arma primária Certo? E adaptador a cano para armas secundárias Beleza? Cada uma custa 15 essências de aço Beleza? Tá? Vou clicar aqui Meu, vou ter que comprar essência de aço Vou comprar Eu vou comprar logo de 10 Vou ter que usar bastante Ó 150, tá? Comprei 10 desse aqui E vamos comprar 10 desse aqui Tá Não sei se eu vou deixar 10 Porque assim eu já não me arrependo mais Já foram 300 Beleza? O que a gente tem também interessante aqui, gente? Ó A gente vai ter aqui também Tem esse outro Pescopeta Menos recuo da arma Hum Eu vou acabar comprando isso aqui também Não É Putz, 35? Vou comprar também Tem um mod novo aqui Que a gente tem também aqui Ah O que é isso aqui? Estátua? Eu já tenho, né? Mais 35 Puxa E é bacaninha essa estátua assim Rapaz Eu vou comprar só Custo de capacidade Custo de capacidade Vou comprar um, vai Comprei esse aqui também Tá Bom O que a gente tem interessante também, gente? Aproveitando Olha só o que a gente tem aqui, ó Decodificador Riven Identifica o Riven oculto Hum 20 Esses de aço Vou comprar Deixa eu ver se eu for comprar mais Ah, só um por semana, ó Tá Isso aí vai fazer o que? Você vai pegar um Riven Que você está com dificuldade de abrir E você vai conseguir Abrir ele só com isso aí Show Então é o seguinte Comprou o adaptador Agora vou sair daqui Tá E vamos lá instalar Os nossos Arcanes Vou sair aqui Deixar o Relay Tá Então nesse vídeo a gente tem o que? Os novos mods E os Arcanes Para você estar colocando Nas suas armas primárias Tá E secundário também Tá Vamos lá Tá Vou vir aqui nas minhas armas Na Fumin Tá vendo? Vou aprimorar aqui Ok Não se preocupe Você não tem que fazer nada É só comprar lá o adaptador Vou clicar aqui, ó Instalar o adaptador Arma primária Ok Tá aqui Beleza? Vou fazer o mesmo na arma secundária Olha ali, ó Piranha Aprimorar Olha lá Instalar o adaptador De arcano Arma secundária Ok Também Beleza? Agora eu vou tapar a minha arma primária ali, ó Vou aprimorar E vou colocar o arcane Beleza, ó Eu tenho um arcane Que veio Esse arcane Qual o nome desse arcane aqui? Arcane destreza Ah Ao matar com arma corpo a corpo 20% de dano Durante 20 segundos Interessante E quando tiver upado no máximo Ele vai dar o que? 60% de dano Ou mais bastante Mais duração de combo Interessante esse arcane aqui Vamos ver o segundo aqui Impiedade No máximo ele faz o que? Ao matar 30% de dano Durante 4 segundos Acumula até 12 vezes Uh Vai estacando aqui? Uh Rapaz Vai ficar forte, hein? Hum Vai ficar forte, hein? Mais 30% de velocidade de recarga E mais 100% de munição máxima Oh Bom esse aqui E esse aqui também Os arcane são interessantes Os arcane são interessantes Os arcane são interessantes E aqui Nosso arcane impiedade É o mesmo, né? Impiedade, impiedade Ah, tem aqui Ah, tem aqui, ó Peraí Tá, são 3 arcane Temos o destreza Impiedade Eu tô ocupando esse aqui E tem esse aqui também, ó Ah, ao matar inimigo Aceito de precisão 120% de dano Corpo a corpo Corpo a corpo Beleza Tem esse aqui Oi, esse aqui, rapaz Impiedade Eu já peguei um só E esse aqui já peguei Vou aprimorar Aprimorar uma vez Aprimorar mais uma vez Aprimorei ela aqui Aprimorar de novo Ó Mais um Tem mais um Rapaz O negócio já tá Que tá, hein? Beleza Bom O que é isso que faz? Ao matar inimigos Com acerto de precisão 120% de dano Durante 24 segundos Acumula 3 vezes Vai destacar, hein? Então vamos aqui Equipar Beleza, gente? Bom Eu vou estar usando Isso aqui, ó E também eu quero usar o que? Os novos mods, né? Eu não peguei de pistola Eu tenho que pegar ainda, né? Porque eu vou estar fazendo Um pouco ali de Sobrevivência lá, tá? E depois a gente vai mostrar Aqui uma build eficiente Bom O que eu tô fazendo, gente? Eu tô usando esses naros aqui Tanque, tá? Bem forte Tô conseguindo jogar bem Lá com ele, lá Porque eu tô fazendo Sobrevivência de arbitragem E sobrevivência do aço Pra dropar os itens, tá? Ok? E aqui Aonde eu tô pegando os arcanes? Deixa eu deixar aqui Essa build pra vocês É uma venca, tá? Prime Sem riven Teve um nerf aqui, gente Confesso que Ficou um pouco mais difícil Fazer as missões Mas Dá pra ficar meia horinha Uma horinha Tranquilinho ali no aço Dá pra ficar, tá? Ou meia horinha se quiser Suave Derfaro Mas pelo menos Não foi aquele nerf Que se ela Puxa, ferrou Não Dá pra jogar Beleza? Depois a gente faz um vídeo Só sobre isso aqui Bom Aonde eu tô pegando os arcanes, gente? Os arcanes Eu tô fazendo o seguinte, tá? Missões de sobrevivência Deixa sua chavinha no modo aço, tá? Eu tô fazendo aqui Anne Opa, desculpa Anne, sobrevivência Tô fazendo também aqui Em Deimos também É legal Eu faço bastante aqui, ó Terrorém Tá? Faço também aqui em Draco e Cedna Em Cedna? Tem Draco? Não É em Cedes, desculpa Draco também, tá? Então assim O Acólito tá vindo A cada mais ou menos Cinco minutinhos Até pouco antes, tá? E aí você dropa A sua essência de aço E também Vai vir uma interrogação Deixa eu ver se eu tenho aqui Ah, não tenho E você consegue Dropar os seus arcanes Tá? Então essa aqui fica a dica Pra tá farmando Com Inaros Ou outro personagem Os seus arcanes Pra colocar aqui, ó Beleza? Nas suas armas primárias E nas suas armas secundárias Beleza? Tinha alguma dúvida aí? Mas acho que ficou bem Deu pra entender, né? Tá? Então a gente tem esses arcanes E os novos mods Falou, gente? Deixa o like no vídeo Espero que tenham gostado E vamos trazer mais conteúdo aí Dessa atualização Que veio bacana, meu Tem bastante coisa, tá? E, ah Vamos ver o Riven Como funcionaria Vamos abrir aqui, né? Já estamos aqui, né? Deixa eu abrir um Deixa eu não ter o Riven Ah, eu tenho o Riven sem abrir Vamos pegar aqui, ó Riven Vamos ver se eu tenho o Riven sem abrir Tá, tá Ok, ó Tenho o Riven sem abrir O que aconteceria agora? Eu não sei Ah, tá aqui, ó Tá vendo? Ó, ó lá Desvente usando o decodificador Qual que seria? Pegue três peixes Sem errar Nenhum arremesso E sem sofrer dano É fácil aqui, gente Mas Eu vou usar Só pra poder Vamos ver Como vai ficar Quer usar? Sim Tá Vamos ver o que veio Usei Cadê? Vamos ver o que veio no Riven Ah, é preguiça, né? Vai tudo isso aí Ah Ceram... Essa arma é legalzinha, meu Ceramic Beleza, gente? Então aqui você usa o seu item lá Pra... Mas faça isso no Riven Que você vê que é difícil Que você tem preguiça de abrir, tá? Não faz igual eu, não Que isso aqui é até fácil Falou, gente? Até mais Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até mais Valeu Deixa o like Até mais Tchau